Você vê muito isso aí no meio conjugal, o relacionamento, né, cara? Às vezes o casamento está falido, às vezes a relação já não está desgastada, só que o medo de viver sozinho, o medo de se parar, de sair daquela situação, o medo de começar tudo do zero, de não arrumar outra pessoa, é o costume, né, o medo, ele acaba te adequando às situações, né, porque ele causa essa fantasia do novo, o que vai ser da minha vida? Então o medo vai se adequando, vai adequando à sua vida. Tem muitas pessoas aí que são frustradas, por exemplo, para perguntar para a maioria das pessoas, né, e tem até um amigo meu, a família dele é tudo de advogado, o avô era advogado, o bisavô era advogado, o cara, ele aí queria ser professor de educação física, a família obrigou ele a ser um advogado, mas você pergunta para o que você queria ser? Ah, eu queria ser professor de educação física, sabe, como meu avô era advogado, não sei o quê, e implantar esse medo nele, não, você tem que ser isso. Então o medo de desagradar a família, o medo de desapontar, né, você acaba se adequando, já sai um monte de coisas. Com essa estrutura de medo, você pode até largar as situações que você criou por medo e até a ilusão que você vai começar do novo, que você vai para o desconhecido. Só que o novo já nasce velho porque partiu do próprio medo e está sendo montado em cima do medo. Então essas fugas geográficas, essas fugas relacionais, elas dão um descanso temporário, mas é mais do mesmo, porque a estrutura continua fundamentada no medo, continua fundamentada em formas de cálculos autocentrados, naquilo que interessa, no que não interessa, o que é mais conveniente. Isso é outra ilusão, é outro jogo, né, é outro modo de defesa do medo, para que o medo não chegue na sua amplitude e quem sabe ali, pá, a própria estrutura colapse. É só uma forma de respiro, para ela ter continuidade em outros ambientes e adulterar novamente outras situações. Exatamente, não adianta você fugir do medo se ele não sair de dentro de você. é aquele ditado, né, não adianta você tirar o pobre da favela se a favela não sair dele. Você pode colocar ele num palhaço, ele vai estender lá colchão na sacada, ele vai colocar varal dentro de casa, ele vai construir coisa de madeira dentro de casa, então não adianta, né, cara. Realmente é isso, não adianta você querer fugir, fuga geográfica, fuga sentimental de relação, sendo se o medo não sair nem de você. Ou seja, você pode ter uma falsa sensação, você está liberto, né, mas ele está lá, está instalado, né. E quando você começa a observar bem essa questão do medo, você percebe que a própria ideia de iluminação é outra forma de ilusão, porque não é iluminação que está ocorrendo, o que ocorreu é simplesmente o destemor pleno. No destemor pleno, só tem clareza. Então, nós não temos que buscar por iluminação, velho. O que nós temos que buscar é ver se há mesmo a possibilidade desse destemor pleno, desse descondicionamento do domínio do medo. Enquanto não tiver esse descondicionamento do domínio do medo, toda a nossa ação vai ser confusa, porque ela vai estar em cima dos nossos cálculos confusos, não lúcidos. Então vai ser sempre mais do mesmo. Então, é... Deus, iluminação, moksha, libertação, é mais um paliativo do próprio medo. É mais um cálculo de libertação. Tudo isso é falácia, né, cara? Hoje eu vejo isso como falácia. Iluminação, libertação, Deus, todo esse papo místico aí transcendental, esse caminho, esse lugar de tranquilidade, de paz, que todos buscam em todas as religiões, né? No cristianismo, é a vida do Espírito Santo, no hinduísmo é a iluminação, no outro é a libertação total, mas isso aí são tudo formas de cálculo, cara. Quando você não tem medo da vida, quando você não tem medo de viver, tudo se torna muito claro. Porque você não tem nada para se privar, né? A vida não se torna essa sangria aí, né? Vou falar a verdade, a vida não se torna um cálculo, porque a nossa vida é um cálculo. A gente está calculando dia após dia, minuto após minuto, são as nossas ações, né? Então, se eu fazer isso, vai me implicar isso. Se eu não fazer aquilo, vai me implicar nisso, né? E a vida não é isso, cara. O viver não é isso, cara. É só você olhar para a natureza, né, cara? A natureza pode parecer predatória, né? Dentro da selva. Só que ali há harmonia, porque não tem cálculo, né? Enquanto esse condicionamento do medo estiver aí, nós vamos permanecer um impostor. Não vai ter sinceridade real, não vai ter autenticidade real, não vai ter verdade, e não vai ter amor em nada. Vai ser só jogos de conveniências momentâneas. A própria mentira e a omissão, ela é o mecanismo do medo. Eu que vou mentir, não vou falar a verdade, com medo das consequências que podem vir a me acarretar. Eu posso me dar mal, pode me causar algum transtorno. Então, é sempre o personagem, né? Como você falou. Enquanto não tiver essa libertação aí, quando não tiver esse derrame de lucidez, o medo sempre vai estar instalado. A mentira, o personagem. A gente vai ser eternos fantoches, eternos personagens. E vamos ter várias máscaras guardadas dentro do bolso, uma para cada clausiana. Eu sei disso, porque eu vivi isso. Fui criado depois dos 10, 12 anos, eu vim para a Zona Oeste de São Paulo. Então, fui criado dentro da periferia, né? E ali você tem que montar um personagem de um casca grossa, um personagem de uma pessoa destemida, um personagem de uma pessoa que não tem medo de porra nenhuma, que é o foda, né? Porque senão você é massacrado, né, cara? E ali eu fui criado rodeado de bandido, de traficante, de emelhante, de historiolatário, de todo tipo de pessoa. Então, tipo assim, aquele meio era um meio ostensivo, né, cara? Se você não criar um personagem para sobreviver dentro desse meio, você está fodido, você é acuado, você é tirado de banana, de otário, de vacilão, né, como diz a palavra. E ninguém quer ser isso. Então, aqui que entra a ilusão, né? Como a mente está confusa, logo de partida, ela acha que ela precisa criar um personagem, ao invés de desenvolver lucidez. Porque se desenvolve lucidez, consegue trafegar. Sem a necessidade de um personagem. Porque a própria lucidez vai perceber um modo que se aquele ambiente não é um ambiente mais favorável, de sair do ambiente. Mas como nós estamos com uma mente confusa, já pela ação do medo, vai para o ajustamento, vai para o personagem. Porque é o movimento geral que ela vê em volta dela. Ela não encontra pessoas lúcidas em volta dela. Ela encontra só pessoas com medo, também. Tchau. 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 Tchau.